Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu trago para vocês uma dica rápida de como farmar reputação facilmente para o novo destino de Neomuna. Então assim como aconteceu na campanha do ano passado, o novo vendedor de Neomuna, o Nimbus, vai te dar não somente acesso às novas armaduras com a temática de Neomuna, como também é importante de subir o ranking com ele, porque isso vai habilitar mais missões, mais oportunidades de encontrar recompensas dentro deste mesmo destino. Então assim como foi no ano passado, quanto mais rápido você conseguir a reputação com este vendedor, mais rápido você vai poder aproveitar ao máximo tudo o que este destino tem a oferecer. E a minha dica para conseguir uma grande quantidade e farmá-la rapidamente, está focada ao redor do evento público sobrecarga de terminal. Este evento acontece a cada dia em uma região diferente de Neomuna, caso você já tenha terminado a campanha, você pode viajar diretamente para o local em que este evento está acontecendo, mas caso contrário você também pode ir manualmente com o seu pardal até o destino em que este evento está acontecendo. Este é um evento em diversas etapas, um pouco mais complexo do que nós estamos acostumados, como as pessoas ainda estão terminando a campanha, ainda não é muito comum de encontrar grandes grupos fazendo este evento público, mas provavelmente isso deve mudar em breve. Então caso você tenha amigos, caso você tenha um grupo, tudo vai ser bem mais fácil, mas ainda assim não é incomum de você encontrar o evento já em progresso e com um bom número de participantes. Curiosamente a fase final do evento em que você enfrenta o boss não é a fase mais difícil, já que ela não tem um limitador por tempo, mas nas outras fases é bom você se acostumar um pouco com o evento, já que todas tem um tempo limite e normalmente é isso que está fazendo com que muitos dos eventos falhem. Apesar disso, caso você já tenha concluído a campanha, você provavelmente já está bem equipado para participar e concluir com sucesso. E o nosso grind para a reputação começa no final deste evento. Quando você termina ele com sucesso, surgirão dois baús. Para o primeiro você vai precisar de uma chave especial, que inclusive é uma das recompensas do Nimbus. Você só vai poder obtê-las depois de atingir certo rank. O segundo baú, entretanto, sempre será acessível e ele é o nosso foco. Então o que nós faremos é, após abrir este baú, você vai perceber que as recompensas serão listadas no canto direito da sua tela, inclusive o ganho de reputação, e você vai montar no seu pardal e rapidamente vai fazer a transição para uma das outras zonas dentro de Neomuna. E assim que você chegar em uma divisão dessas regiões, ou seja, você perceber que no canto inferior esquerdo da sua tela o nome mudou, você deve então retornar rapidamente pelo caminho que você veio e de volta para o baú. Novamente, os dois baús estarão lá e você vai poder abrir este que não requer a chave mais uma vez, sem ter que participar do evento novamente. Como eu disse no começo, esse evento alterna de regiões a cada dia, entretanto existem regiões mais rápidas de você fazer esse processo de ir para outra região e retornar. Então inclusive neste exemplo que vocês estão assistindo, eu consegui realizar esse processo três vezes. Então na conclusão de um único evento do sobrecarga de terminal, eu consegui abrir três baús e por consequência conseguir o ganho de reputação três vezes. Como o valor de reputação dado também é bastante alto se comparado às outras atividades, essa é uma forma extremamente fácil e eficaz de você formar esta reputação. Então meus amigos, espero que isto ajude você a subir o máximo que você quiser com o Nimbus, e mais uma vez eu ressalto, quanto antes você formar esta reputação, antes você terá acesso a tudo o que Neomuna pode oferecer. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! E até o próximo e valeu!